Fora da Sala Já pensou em criar o seu próprio site? Parece difícil, né? Mas os alunos de comunicação aqui do Uni Santana tiveram a oportunidade de aprender como utilizar a plataforma Google Sites. O workshop foi realizado em parceria com o Nina, o núcleo de inovação e aprendizagem aqui da instituição. A ideia é descomplicar. E no Google Sites você pode construir o seu próprio endereço na web, inserir textos, páginas, vídeos e imagens de um jeito bem intuitivo. Os alunos ganharam até certificado oferecido pela Google. E aí, ficou curioso? Essa ferramenta e muitas outras estão disponíveis na sua conta Google. Dá uma olhadinha no nosso vídeo do e-mail institucional para saber como ativar o seu. É o Uni Santana mais perto de você.